ponto BR, Lays Florensio está de voltar. Isso mesmo, Renata, voltamos agora com o que é a notícia no nosso site e pra começar a gente fala da campanha de multivacinação, né? Pra crianças e adolescentes de até quatorze anos. Aqui em Caruaru a campanha foi prorrogada mais um dia, ela terminaria ontem e foi estendida até hoje, porque hoje das cinco da tarde às nove da noite vai acontecer uma campanha de vacinação noturna novamente lá na Via Parque em frente ao INSS. Nesse momento, né? Os pais vão poder levar as crianças de até quatorze anos pra se vacinar com diversas vacinas. Lá no nosso site é possível encontrar todas as vacinas que vão estar disponíveis nessa vacinação noturna e a gente reforça a importância, né? Dessa atualização de caderneta de vacina pra fazer essa atualização é preciso comparecer levando o cartão do SUS ou CPF do menor e também o cartão de vacinação pra que possa ser apurado aí quais as vacinas estão atrasadas. Ainda nessa pauta de saúde, né? A gente vai falar agora sobre covid-dezenove. O Ministério da Saúde liberou um levantamento, né? Em relação à semana que foi terminada no dia vinte vinte e um de outubro com a comparação da semana anterior e foi detectado aí um aumento de mais de quatrocentos por cento, Renata, nos casos de covid-dezenove. Esses casos, né? São mais concentrados na região, na região sudeste e centro-oeste do país. Além disso, também houve nesse mesmo local, né? Nesses mesmos locais, aumento número de mortes. Na semana terminada no dia vinte e um de outubro, foram duzentas e vinte e cinco mortes, sendo que na semana anterior, calculada entre nove e quinze de outubro, o número de mortes foi de cento e trinta e cinco. Isso serve de alerta pra que a gente possa continuar se cuidando, né? E aproveitar pra quem tá com vacina atrasada, ou já não tava no prazo de tomar uma imunização contra covid, mas agora tá, pra procurar um posto de saúde, né? Pra fazer essa imunização. Lembrando que aqui em Caruaru, né? Normalmente a vacinação contra covid-dezenove pras crianças acontece lá no complexo, né? De saúde no centro da cidade e pra os adultos em todas as unidades básicas de saúde, cada unidade básica com um calendário diferente. Pra finalizar, Renata, eu falo de uma tragédia que foi registrada no Acre. Um avião de pequeno porte caiu ontem e matou doze pessoas em Rio Branco, a capital do estado. Esse avião fazia um trajeto da capital do Acre, né? Rio Branco, até a cidade de Ervinha, no Amazonas. Lá, essas pessoas, a maior parte delas que estavam nesse avião, iam fazer tratamentos de saúde. Entre os passageiros que morreram estava o piloto e o copiloto, três homens, seis homens, três mulheres e uma criança de um ano e sete meses. Agora o Senipa vai apurar as causas desse acidente e os detalhes dessa informação você encontra no nosso site, cidade nove nove sete ponto com ponto BR. Acesse lá e fique bem informado, além da programação da Rádio Cidade. Renata. Obrigada, Laís. Dez e trinta e um, WhatsApp.